...pediente, teremos a deputada Joyce Reisman, que será oradora, e em seguida nós passaremos as breves comunicações. Deputada Joyce Reisman, PSL de São Paulo, V. Exª tem 25 minutos. Obrigada, presidente, senhora presidente, senhores colegas, eu confesso a todos que eu pensei e refleti muito se deveria vir a essa tribuna para falar sobre os últimos acontecimentos que a grande maioria de vocês, talvez todos, estejam acompanhando, não só pela mídia, mas pelas redes sociais e pelo submundo da internet. Talvez nem todos aqui saibam quem eu sou, essa moça loirinha com cara de dondoca. Essa moça loirinha com cara de dondoca é filha de um caminhoneiro, é filha de uma confeiteira, nasceu no interior do Paraná, cresceu na extrema pobreza, favela rural, para deixar bem claro. Essa moça loirinha com cara de dondoca estudou em universidade pública, em escolas públicas, algumas vezes teve que ir a pé, 13 quilômetros para ir e 13 para voltar. Porque essa mocinha loira com cara de dondoca não tinha o dinheiro para pagar o ônibus. E às vezes quando tinha, deputado Marcos Beltrão, eu preferia comprar algumas frutas, porque não tinha dinheiro para as duas coisas. Essa moça com cara de dondoca viveu todo tipo de violência que vocês podem imaginar. Essa mocinha com cara de dondoca teve um pai, tem um pai, ele é vivo, não falo com ele há muito tempo, com problemas de alcoolismo, violento. Uma mãe que não tinha profissão, teve que se virar, como deu, aprendeu a fazer bolo, hoje é confeiteira, uma pequena empresária. Essa mocinha com cara de dondoca não tem medo de nada, nada, nem de ninguém. Essa mocinha com cara de dondoca só deve explicações às pessoas decentes, honestas, boas desse país, a Deus, aos meus eleitores. Essa mocinha com cara de dondoca obedece a lei e a moralidade. Essa sou eu, Joyce Hasselman. Veja, meu sobrenome não é de político, eu não sou filha de político, eu não sou casada com político, eu não sou irmã de político, absolutamente nada. Mas eu decidi entrar para a política com uma carreira muito bem sucedida na área do jornalismo, porque eu sabia que a política precisava de gente decente, honesta e com coragem. O meu slogan de campanha era Joyce, mulher de coragem. Gostem ou não de mim, ninguém pode dizer que eu sou covarde. Militei durante muito tempo, e os meus colegas aqui eleitos por partidos de esquerda sabem, contra a esquerda, assumidamente de direita, absolutamente liberal na economia, conservadora nos costumes, até porque sou evangélica, para quem não sabe, convertida na Assembleia, batizada na Batista, e me descobri judia, há pouco mais de dois anos. Uma sorte, uma sorte. Tenho o aconselhamento de bons pastores e bons rabinos. E sigo em frente. E essa moça, que lutou a vida inteira contra a corrupção, que é assumidamente de direita, que lutou e continua lutando contra a ideologia de esquerda, porque todos aqui sabem que os respeitos chegaram aqui como eu, pelas urnas. Mas não precisamos concordar uns com os outros. Também não precisamos nos odiar, porque estamos em partidos diferentes. Essa moça, que está aqui, já foi ameaçada de morte. Essa moça, que está aqui, recebeu a cabeça de um bicho, há pouco menos de um ano, em casa, com um singelo bilhete de que a próxima cabeça decepada seria minha. Alguém realmente acha que eu, Joyce Hasselman, que não tenho absolutamente nada, 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 como devedora de ninguém, vou ter medo de um grupo que forma uma gangue virtual para me atacar? Alguém realmente acha que depois de tudo que eu passei, com a infância que eu vivi, sofrendo como o diabo, mas com a proteção sempre de Deus? Alguém acha que eu vou ter medo de cara feia? Que eu vou ter medo de marmanjo? Alguém acha que eu vou jogar minha estrada no lixo? Que eu vou dobrar a espinha? Minha avó nem falava português direito, era uma imigrante, mas ela sabia dizer, do jeitinho dela, que quem dobra a espinha demais mostra os fundilhos. Eu não sou essa, não serei essa, jamais, em nenhum momento. Eu tenho dois filhos, essa moça com cara de dondoca, que fez sua vida, tá? Muito bem sucedida, sim, ganhando bastante dinheiro na área de comunicação, sim, é o que eu quero para o meu país, como boa liberal. Eu quero as pessoas com meritocracia, crescendo, bem empregadas, ganhando dinheiro, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero dividir pobreza, eu quero multiplicar riqueza. É isso que eu quero. Essa moça tem dois filhos, uma jovem, e um adolescente, de 11 anos. Nenhum de vocês sabem qual é o rosto dos meus filhos. Por quê? Porque eles também já foram ameaçados de morte. Eu tive que me privar da companhia, de alguns deles, algumas vezes. Muitas vezes. E o meu mais novo, semana passada, me disse, mãe, por que estão chamando a senhora de porca? Na internet. Por que estão chamando a senhora de pig? Na internet. Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? e eu vou dizer para vocês que essas lágrimas não são por mim. Porque como vocês bem puderam ouvir, a minha história é de uma guerreira. mas o meu filho de 11 anos recebendo montagens minhas com o meu rosto e o corpo de uma prostituta com o meu rosto e um corpo deformado nu. isso eu não vou admitir. E não vai ter homem com mandato, sem mandato, seja o que for, deputado, senador, presidente, não me interessa. Não vai ter homem nem mulher que vai fazer isso com a minha família. é pela minha família e é pela família de todos vocês. Porque se nós não pararmos essa esquizofrenia, essa loucura, essa gangue, a gente não tem como reconstruir esse Brasil. A gente não tem como reconstruir esse país. Todos vocês viram e têm acompanhado o que eu estou passando. Já adianto que estou acionando muitos na justiça. Vou conseguir quebrar os IPs. Chegar aos IPs de cada um. Vamos saber quem são os covardes por trás dos perfis fakes. Ah, nós vamos saber. Vocês não tenham dúvida. Aqui os colegas de esquerda sabem o quanto eu lutei contra o Lula. Nos processamos mutuamente, eu o processei, ele me processou, mas nem, nem, aqueles que faziam fake news da esquerda, fizeram algo parecido com o que estão fazendo. Esses que se dizem de direita, porque não são. Para você se dizer de direita, você tem que saber primeiro o que é direita. Você tem que respeitar a lei. Você tem que respeitar a moralidade. E tem que saber divergir. Isso não é democracia, meus caros. É autoritarismo do mais sujo, do mais baixo. Eu não me submeti ao autoritarismo à época, nem de Lula, nem de Dilma. Aí o ex-presidente chegou a mandar um e-mail para mim, ameaçador, não tanto quanto isso que eu estou recebendo, tá? Comparados a esses, era quase uma conversa de comadres, mas à época, num tom ameaçador, dizendo, olha, se você continuar a me criticar, colocarei advogados, vou te processar, e eu respondi, fique à vontade. As críticas que faço, dou a cara para bater. Então, aí está a justiça para que nós, que nos sentimos eventualmente prejudicados, possamos buscar reparação. É simples assim. E essa quadrilha virtual, são mais de 700 páginas que eu já acumulei de provas. 700 páginas de gente, alguns que escondem o rosto, outros não. E eu estou levando algumas pessoas, não só para a justiça, mas alguns parlamentares ao Conselho de Ética e à própria PGR. Eu tenho respeito, ainda, profundo pelo presidente da República, pela história dele. Não concordo com muita coisa que ele está fazendo. Em parte da postura do presidente, acho que ele se apequenou em alguns momentos na cadeira. Isso é triste para mim, porque eu fiz campanha no Brasil inteiro por esse homem. Quando comecei a fazer campanha pelo presidente da República, ele tinha 76% de rejeição entre as mulheres. Nossas pesquisas internas mostravam isso. Sabe o que é isso? Eu andava por São Paulo, as mulheres diziam, eu voto em você. Mas naquele homem, e eu viajei com ele. Nós fazíamos eventos com mulheres. Começou com meia dúzia de gatos pingados. Outros, no final da campanha, com 500 mil mulheres. Eu subia ao palco, todas juntas comigo, no final ele subia a tirar foto. Eu avalizei essa candidatura e esse candidato. e eu quero que o governo dele dê certo. Sabe por quê? Porque é o Brasil. Eu vou ajudar em tudo que for correto, mas não vou tolerar nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de calúnia, seja ela virtual ou não, de quem quer que seja, nem do filho do presidente da República. Levarei o senhor Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética e à Procuradoria-Geral da República. Se eu conseguir ajudar a frear esse caos que está acontecendo, eu já fico muito feliz. Como é que vocês acham que os investidores olham fora do Brasil para o nosso país? Poxa vida, a economia está legal, afinal de contas. Quem são os pilares do nosso governo? Paulo Guedes, super-ministro, Sérgio Moro, super-ministro. São os nossos pilares. Eu digo, sem medo de errar, que sem eles o governo não fica em pé. E essa é uma verdade. A economia está indo bem, a economia está andando, não está tão rápido quanto a gente gostaria. Mas e quando os investidores olham o caos aqui dentro? A República da Filocracia, a República do Twitter, uma crise atrás da outra causada por quê? senhores, por quê? Me deem uma resposta lógica, só uma. Só uma. Por quê? Qual foi o meu crime? Alguém sabe me dizer qual foi o meu crime? Eu que rodei esse país inteiro, e todos vocês sabem, lutando pela Previdência, pela aprovação da reforma da Previdência, e já desafiei, dentro do Palácio do Planalto, que, se houver qualquer um do governo, qualquer um, seja deputado, senador, ministro, secretário, que tenha lutado mais pela reforma da Previdência, eu renuncio ao meu mandato. Vejam o histórico. 25 estados, centenas de cidades, outras tantas centenas de eventos, deixando minha família aos finais de semana. Está tudo registrado. ninguém pode dizer que não aconteceu. Está registrado, é público, tudo filmado, para conseguir a mudança nesse país. Qual foi o meu crime? Discordar uma única vez. Uma única vez. Discordar do quê? Discordar de um golpe. Discordar do meu presidente, o homem que eu ajudei eleger. E que muitas vezes, eu já disse a ele, lembra meu avô, que na verdade foi o meu pai. Discordar dele se apequenar. Eu discordei dele se apequenar. Se o presidente olhar para mim e fala, olhar para mim e fala, carrega essa arma e dispara na minha cabeça, eu vou dizer, não vou fazer isso, mas eu estou mandando, mas eu não vou fazer. Foi mais ou menos a mesma coisa. um presidente da república, o homem mais importante e mais poderoso desse país, não pode virar lobista de quem quer que seja, de partido que seja. Não pode. Por isso, eu discordei. E eu avisei. Está errado, presidente. O senhor é maior do que isso. Não faça. Não faça. Não se apequene. O senhor foi eleito para ser presidente. Com todo respeito aos seus filhos, eles não são presidente. Se quiserem ser, saiam. Dispute a eleição. Ganhem. E por discordar, por cumprir a palavra empenhada a pedido do Planalto, da família, dos ministros, para a manutenção de um líder, para não concordar com a humilhação pública de um colega, por não concordar com isso, por simplesmente aconselhar. Aconteceu tudo isso. Esse é meu crime. O meu crime é falar a verdade, o meu crime é cumprir a palavra, o meu crime é dizer não quando eu vejo que há erro. Foi o que eu fiz. Agora, vocês acham que é só eu que estou passando por isso? Não. Júlia Lemos, escudeiro leal. Andava de mão dada para cima e para baixo com o presidente da república. Bateu na minha casa. Júlia Lemos bateu na minha casa com o presidente pela mão para me convidar para sair candidata. Pegou o avião. Foram para o Nordeste. Não era nem a minha casa em São Paulo, não. Nordeste, Piauí. Está gravado. Eu disse ao presidente à época, um candidato ainda não tão favorito assim. Venha comer um pão de queijo aqui em casa, rapaz. E ele foi. Lá estava o Julián. Ele, a esposa. Foi deixado pelo meio do caminho. Daiane Pimentel, baiana. É fácil, né, gente? Ser de direita na Bahia. Ou é uma beleza. Está enfrentando um massacre de reputação. Nereu Crispim enfrentando uma pancadaria. Pabllo. Pabllo, bastou discordar minimamente e firmar uma posição pancada no Pabllo. Filipe Francisquine, presidente da CCJ, sequer recebido por alguns ministros. Soraya Manato. Ameaçada? Vamos tirar os seus cargos? Como assim? Não foi isso que nós prometemos. Nós não prometemos tomar lá da cá. nós não prometemos cargos em troca de assinatura inlícita ou a voto seja do que quer que seja. Não foi isso que nós prometemos. Eu sigo leal e fiel a tudo o que eu prometi. E todas as vezes que eu tiver que discordar do meu presidente, que eu ajudei a eleger, do meu presidente que bateu na minha casa pedindo para que eu fosse candidatar ao Senado, não era nem a Câmara, que gravou vídeo dizendo Joyce, eu preciso de você. Isso é público. Google está lá. Mas ele não é Deus. Ele é um homem. E um homem falha. E o homem nobre tem que ouvir as críticas. E quando você discorda ou critica alguém muito perto, é porque você quer o amadurecimento. é porque você quer que a pessoa melhore. Eu faço isso pelo bem do Brasil. Trabalhei pela Previdência, trabalharei pela Tributária, trabalharei pela Administrativa e por todas as pautas que de fato sejam importantes para o Brasil. Vocês jamais vão me ver lutando contra esse país. Nunca. Eu prefiro morrer antes. Aliás, as ameaças têm chegado e continuam chegando. no dia do Roda Viva eu recebi um e-mail gentil. Se você entrar na TV Cultura você não sai viva. Eu falei, ah é? Fui, dei entrevista e estou vivinha aqui para contar a história. Não tenho medo de ameaça. Não me interessa se é da esquerda, da direita, do centro, de maluco. Não me interessa. Não tenho medo. Não tenho medo de ninguém que jogue baixo comigo. e vou seguir todos os trâmites legais. Não é contra ninguém, mas a favor da moralidade, a favor da legalidade, a favor de um país que realmente seja grande. Eu quero de verdade uma direita que dê exemplo. Eu não quero uma direita estúpida que odeie pessoas porque estão em outras siglas. nós temos que combater a corrupção. Não interessa se é da direita ou da esquerda. O que é isso? Não tem corrupto então na direita? É isso? Se eu fizer a mínima crítica a alguém que está sendo investigado, acusado, eu estou errada? A minha moralidade não é seletiva. A lei é para todo mundo. Não é só para os meus inimigos. Também para os meus amigos. Isso chama-se decência. algumas pessoas estão pedindo ali a palavra, faltam só cinco minutos, mas eu quero antes fazer um agradecimento a todos vocês que se solidarizaram comigo depois desse massacre público. Sabe o que vocês estão fazendo comigo? Deixando o meu cor mais forte. Alguém realmente acha que depois de tudo que eu passei na vida, é isso que vai me intimidar? é isso? Não. Estão me deixando mais forte. Cada vez mais forte. Eu recebi aqui ligações, abraços de muitos parlamentares de várias correntes dizendo que eu não me solidarizo com você. Eu quero agradecer aqui a bancada feminina, todas as mulheres, tirando as que fazem parte da gangue virtual, todas se solidarizaram, todas. Eu quero agradecer aqui porque isso não é uma questão de corporativismo feminino, é uma questão de humanidade, de decência. Eu nunca fui de me vitimizar, delegado Pablo, você sabe disso. As pessoas acho que nem conheciam parte da minha história, nunca fui de me vitimizar, nunca. Mas foi a primeira vez que eu realmente me senti vítima do mais sujo machismo, do mais sujo machismo. encomendas de dossiês falsos, montagens. A minha família não vai passar por isso. Eu não vou permitir. Não tivessem mexido com a minha família, talvez, talvez, eu até amenizasse, mas não farei. Deputado Sabino, você pediu palavra, fica à vontade. Deputada Joyce, obrigado pela parte concedida. Acho que esse plenário agora se rende em aplausos à Vossa Excelência.